Isso, isso. Então, eu acho que ficou bem claro pra todos aí, né, que pra mim foi um dos melhores, eu acho que o melhor físico e apresentação do Felipe, ele entrou extremamente seco, ele entrou com o abdômen totalmente colado lá com nada, nada, nada de dilatação, ele conseguiu entrar cheio e ele entrou o máximo de definido sem entrar naquele elemento diurético que deixaria a face dele feia e daria aquela característica que justamente os árbitros não querem, que é o que a gente gosta, às vezes quer aquele componente freak, cheio de veias, né, então assim, quem acha que o mesmo físico tem que ser algo dessa natureza, não, tem que ser realmente uma estátua, né, Julião? E o pessoal tava aqui perguntando pra mim, mestre Júlio, você não acha que ele ficou muito pequeno? Na minha concepção não, porque o padrão de definição atingido fez com que ao lado dos outros atletas aquilo parecesse mais 3D, né? O que você achou? É, eu achei assim, ó, eu achei que o Felipe, ele paulatinamente, assim, ou seja, cada finalização dele, ele deu pra ver muito bem a modificação do shape dele daquele aspecto de fisiculturista pro aspecto do Men's Physique, né? Porque, assim, como que o árbitro, ele analisa, né, como que eu acredito que isso deve acontecer? Ele analisa a melhor geometria do palco. Qual é a melhor geometria do palco? É o atleta que tem a melhor relação entre a linha da cintura e a linha clavicular, né? Ou seja, o árbitro vai direto buscar essa relação. E o Felipe, se você for observar, ele tem essa relação, sempre teve essa relação muito boa e ele conseguiu acentuar mais isso escondendo o trapézio no momento de posar. Então, não é vantagem ter um trapézio tão desenvolvido. E o Felipe, ele tem evoluído muito. Até aqui no computador eu tenho, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui umas, né? Por exemplo, o Felipe no Arnold Classic, quando ele ganhou, né? Então, a gente observa... Isso. Aí a gente observa como ele ainda tinha aquela postura de, digamos, o peitoral mais redondo, não tinha tanto ombro... Gente, o peito sempre sobressaiu, mas você pode perceber que o trapézio tá mais alto, né? Isso. Mas aqui a gente vai ver já no outro Arnold Classic dele, olha aqui, né? Então, a gente já viu uma mudança no físico. Aí você percebe assim, ó... Lógico, é do físico, mas também é na maneira de apresentar o físico, né? Então, porque geralmente o menos físico, ele começa com aquela ideia meio de bodybuilder, de chegar com o trapézio mais imponente, muito daquela posição do judô, desculpe, do jiu-jitsu, né? Do cara... E aí ele vai cada vez mais... Então, percebam aqui, aqui a gente tem os outros shows dele, como ele vai melhorando ainda mais essa relação. É, a gente vai ficar mais larga, né? É, então se veja, ó, pra mim aqui, e aí depois eu ainda tenho aqui, né? Então, pra mim aqui, ele tinha atingido o melhor shape dele. Então, se a gente for comparar essa apresentação dele ontem com essa aqui, agora, a gente vai ver que ele ganhou mais ombro, que ele ganhou mais peito. O transverso dele, né? O que risca, muito diferente. Então, assim, eu acho que até vale a pena, monstro, fazer essas comparações, assim. Além, é lógico, de que toda a desenvoltura dele melhorou muito. Eu acho que ele tem sido um cara que tem sido constante no meio também, e isso ajuda, né? Lógico que os árbitros, eles percebem, eles sabem quem tá ali pontualmente, ele fica bonitinho e depois nunca mais é nada. E eles sabem quem, né? Eles têm essa noção. O árbitro sabe ver alguém que é um físico de qualidade, e alguém que ficou, assim, desidratado pontualmente por uma noite, né? Eles têm que ter essa percepção, porque o que acontece? O Men's Physique é aquele cara que precisou dele pra tirar a camisa, ele tem que estar pronto, não é? Não tem sentido o Men's Physique fazer off. Fala pra mim, é muito difícil, porque ele sempre tem que estar em boa forma pras fotos. Então, se for pensar bem, qual que é o sentido do Men's Physique gordinho num standard? Sentido nenhum. Nenhum Big M com 140, 150 quilos fica mais daquele jeito. Então, essa coisa de entrar em off não existe. Então, acho que isso o Felipe conseguiu incorporar bem, né, Júlio? Deixar um volume, porque assim, ó, isso eu vejo que essa tua finalização agora, você sempre foi acostumado a trabalhar com o bodybuilder, né, cara? Encher muito, 11 gramas de carbo por quilo, não é? Né? No Felipe eu não posso fazer isso, tá? Então. Exatamente. Grande Maradona. Ele falou assim. Eu fiz uma conversa com ele, ele falou, ó, entre volume e definição, eu prefiro que a gente apele pra mais definição, porque eu sou o tamanho adequado pra categoria. Muitas pessoas falam do Felipe migrar do Men's Physique pro Classic Physique, mas eu não acho que ele tem índice técnico pra isso. O físico dele teria que amadurecer, as proporções teriam que mudar. Então, seria uma alteração drástica e um tempo mínimo pra ser feito, né? Você pode ver que o Sadiq mesmo não terminou. Então, é, você veja o Sadiq que foi, teoricamente, o cara que abriu a Classic, né? Dá pra gente falar que quando o confronto dele com o Buende ali ficou muito notável, a diferença de volume, e o pessoal começou a questionar muito, parece que ele foi o cara que levou a tocha olímpica da outra categoria, mas a gente observa, assim, que de um terceiro, ele foi pra um sétimo, né? Mesmo tendo evoluído, não é? Então, aí... Então, não é questão, por exemplo, assim, acho que até ele viu, cara, até pra um Classic, meu, não é bem assim. Olha o tamanho do breoma lá. Pô, é, cara, vou te dizer assim que tem até muito... Tem, né? Só ele tem aquele nível nas costas, nos versais, né? Não, é aquele posterior, né, cara? Aquele bíceps dele é uma coisa impressionante, a linha dele, né? Você olha o cara dando entrevista, o cara não tem uma espinha, o cara não tem uma estria. É. E aí